Oi, oi gente, eu sou a Thalita Santana e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu não irei cantar, mas eu vou falar algumas coisas sobre mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa o like, compartilha com todos os seus amigos, comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, o primeiro link da inscrição é você ir direto para ele, tá bom? E bora pro vídeo. Gente, um erro que eu cometi aqui no canal foi ter começado cantando e não me apresentando. Então hoje vocês vão ter, como eu posso dizer, a satisfação de conhecer um pouquinho mais sobre mim. Tô com algumas perguntas, eu não tenho noção de quantas perguntas tem aqui, gente. Mas são as perguntas que vocês devem saber, né? E é isso, gente. Quem me acompanha lá no Instagram sabe a metade das coisas que eu vou falar aqui. Se você ainda não me segue, pelo amor de Deus, me segue lá, uma 5k, tá bom? E é isso, gente. Vamos começar com as perguntas. Bom, gente, vamos lá para as perguntas. A primeira é com o que não pode sair... O que não pode sair de casa sem? Gente, o que eu levo quando eu saio? Primeiramente, eu levo uma bolsa, né? Eu sempre saio com uma bolsa, não tem como sair sem a bolsa. Mas enfim, dentro da bolsa vai celular. Às vezes eu levo dinheiro, dependendo do local, eu levo dinheiro, né? Batom, óbvio. Eu não uso muito batom, né? Mas, ó... Batom. Maquiagem, dependendo do local, também eu levo. Mas eu não uso muita maquiagem, mas eu levo. Essas são as coisas que eu não posso esquecer em casa. Celular, maquiagem e dinheiro, gente. Úncima pergunta. Marca favorita de maquiagem? Gente, eu não uso muita maquiagem. E o que eu uso é... É sortido. Que nem essa daqui é... Do Avon, entendeu? Minha base já é de outra marca. Então, eu não tenho uma marca favorita, sim. Mas tem muitas marcas boas, tá? Não significa que não tenha marca boa. Mas eu não tenho uma favorita. Próxima pergunta é... Flor favorita? Girassol. Eu não sei se girassol é flor. Quer planta? Eu acho que é flor, né? Mas enfim... Girassol, gente. Eu acho muito lindo. Inclusive, a minha história com o mozão inclui girassol. Então, fiquem ligadinhos aí, tá? Próxima pergunta. Perfume favorito? Eu uso dois. Vodka Brasil Amarelo, que é de Paris. E o 300km. Gente, top. Eu gosto de perfume masculino. Salto, sandália ou tênis? Quem me conhece sabe que eu não uso salto e nem sandália, gente. Eu uso muito tênis. Eu vou pra agenda de tênis. Eu vou pra festa de tênis. Eu vou pra aniversário de tênis. É só tênis. Se eu olhar, meu guarda pra salta em tênis. Quando eu falar que eu não tenho salto, eu tenho salto um só, tá? Cor favorita? Azul. Eu gosto muito de azul. Você bebe energético? Não direto, assim. Só quando é preciso mesmo. Hidratante favorito? Eu não tenho hidratante favorito. Mas se eu tiver, eu vou colocar a foto aqui. Mas eu acho que eu não tenho, não. Você pretende se casar? Jesus, não volta, não. Enquanto eu não casar, entendeu? Assim, não volta, não. Só depois que eu casar, assim, eu posso fazer o que você quiser. Mas eu quero casar, entendeu? Você se irrita fácil? Eu já tô irritada porque a memória do celular tá acabando. Então, já é a resposta, né? Já é a resposta, gente. Você errói unhas, não. Não. Eu fiz muito, mas não. Você já chegou perto da morte? Graças a Deus, não. Deixa eu me lembrar. Onde você estava três horas atrás? No mesmo lugar que eu estou, porque eu tô tentando gravar esse vídeo há horas, entendeu? Há horas. Você está apaixonada? Eu sou apaixonada por uma pessoa, entendeu? Sim, gente. Eu sou super apaixonada por essa pessoa. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Nossa, gente. Faz oito meses. Mentira. Faz alguns meses. Eu não lembro, não. A última vez que eu fui ao shopping. Mas eu fui sozinha, certeza. Assistiu o filme esses últimos dias? Não. Eu não sou de assistir muito filme, gente. Inclusive, sozinha. Eu não sou de assistir filme, não. Me perdi. O que está vestido agora? Eu estou com essa... Gente, eu sou pequena. Mas eu estou com essa blusa preta. E com a alça do São Paulo. Vou mostrar pra vocês, entendeu? Dá licença. Próxima pergunta. Qual a última comida que você comeu? Miojo. Não sei se é comida. Mas foi a última coisa que eu comi. Miojo. Qual o animal favorito? Gente, elefante. Vou mostrar pra vocês o elefante que eu me mostro. Quase levei um rola, mano. Olha, gente. Que coisa fofa, mano. Eu tenho ele mais dois. Mais dois eu tenho. Muito fofo, né? Vou ficar com ele aqui. Próxima pergunta. Quase levei um rola. É... Cadê? Que agonista. Qual seria as suas férias dos sonhos? Gente. Quem me conhece sabe que o meu sonho é ir pra Paris. Então, com certeza, minhas férias, né? Em nome de Jesus, eu creio. La baia. Eu creio. Eu creio. E eu vou pra Paris. Qual são... Qual... Qual são... Quais são os seus planos para hoje à noite? Gente, hoje eu não vou fazer nada não. Não vou fazer nada não. O que você está ouvindo agora? Tô ouvindo minha voz. Tô ouvindo minha voz. Você coleciona algo? É a única coisa que eu tenho, assim, de mais quantidade, entendeu? Muito. É... Você come fast food? Sim. Inclusive, eu tô comendo demais. Que bom que eu não engordo, né, gente? Vocês podem perceber que eu não... É isso. O que você odeia em você? O que você odeia em você? O que odeia em você? Mas tá escrito errado aqui. É... Não, não tem uma coisa que eu odeie em... Não tem. Meu peso. Mais leve possível, gente. Eu não sei meu peso, não. Eu acho que eu devo pesar uns 42 quilos. Acho que é muito ainda. Mais leve possível. Se você pudesse visitar qualquer lugar onde você iria, por quê? Se eu pudesse visitar um lugar, eu iria para Paris. Por quê? Porque é um dos meus maiores sonhos, entendeu? Então, eu iria visitar Paris. É... Né... É, é isso aí. É isso aí. Não vou contar muita coisa, não. A última coisa que te fez chorar. A última coisa que me fez chorar... Vou falar. Foi... Insuficiente, gente. Uma pessoa que quer conhecer pessoalmente. Eu vou deixar a foto dessa pessoa aqui. Gente, essa menina é maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela, assim. O jeito de ser dela me encanta, de verdade. Além de pregar, ela canta, entendeu? Então, é uma coisa que eu amo muito. Ver as pessoas pregarem, contar aquilo que vive, cantar, entendeu? Então, eu gosto muito da Giovanna. Tá. É para me completar aqui. Cerveja é... Uma bebida alcoólica. Na noite passada... Na noite passada eu estava muito triste, mas para a igreja eu voltei super melhor. Poderia ficar horas gravando aqui para vocês, mas eu não tenho memória para isso, entendeu? Uma qualidade que é defeito. Uma qualidade que é defeito. Eu vou começar ao contrário. Vai ser um defeito que é uma qualidade. Um defeito é que eu sou muito boazinha com pessoas que, quando eu precisei, não me ajudaram e, quando eu preciso, não me ajudam. É uma qualidade porque eu estou ajudando, mas é um defeito porque eu estou fazendo algo por alguém que não faria por mim, tá? E, ao contrário, eu não sei. Eu não sei. Blogueira que admira. Eu não tenho uma blogueirinha. Não tenho, gente. Mas eu. Eu sou uma blogueirinha muito linda. Tá aqui, gente. Blogueira que admira e três qualidades. Ou seja, Thalita Santana, ela é linda, ela canta demais e interage muito com os sons dela. Que horas são? Ai, meu Deus. Agora são 5h24 da tarde, gente. 5h24 da tarde. Cinco palavras com a letra V. Verdade, Valente, Valdir, que é o nome do meu pai. Só três eu falei, né? Não sei, cara. Maju! Maju! Fala duas palavras com a letra V. Vassoura. E vida. E vida, eu gostei. Indique cinco pessoas nessa tag. Eu vou colocar o Instagram dessas cinco pessoas que eu admiro muito, que eu amo demais, que eu sou apaixonada, entendeu? E é isso. Vou colocar aqui na descrição depois do meu link. Já teve uma terrível separação? Não. Terrível? Não. Tem tatuagens ou purse? Não. Tem quantos anos? Eu tenho 18 anos, gente. Não parece, né, cara? Eu sei que não parece. Mas eu tenho 18 aninhos. Música alta ou suave? Quem me conhece sabe que eu só canto música alta, porém não significa que eu goste de cantar música alta, tá? Depende da situação. Tem igreja que quando eu vejo que tá vindo junto, eu canto a mais alta possível. Quando eu vejo que a igreja é mais calma, eu lanço a brávida, né? Quanto tempo leva no banho? Dois segundos, porque nesse frio não tem como tomar banho, não. Coloca o pé e sai. Brincadeira, gente. Ai, eu demoro um pouquinho, não foi? Razão pela qual entrou no YouTube? Pra alcançar vidas através do meu dom. Gente, quem me conhece sabe que sempre vai ser no intuito alcançar vidas, tá? Medos. Medos. Gente, eu tenho um certo medo que não é normal, entendeu? Óbvio. Eu tenho medo de palhaço. Gente, eu morro de medo de palhaço. Morro, sabe o que é? Morro de medo de chorar mesmo, assim. Morro de medo de palhaço. E barata. Assim, os meus dois maiores medos. São medo mesmo, assim, sabe? Cadê o resto da pergunta? Voltaria no tempo? Depende da situação, né? Mas sim, em algumas situações sim. Em qual? Ai, meu Deus! Voltaria no tempo? Em qual parte? Mudaria o quê? Tá, então tem três perguntas aqui. Voltaria no tempo, sim. No quê? Bom, voltaria em alguns momentos com a minha tia. Que, infelizmente, não está mais comigo. E mudaria muita coisa que a gente viveu, assim. Eu daria mais valor a ela. Complete. Eu não vou morrer sem casar, gente. Pelo amor de Deus, eu quero casar. Quero dar uma casa pros meus pais, entendeu? É isso. Eu não vou morrer sempre sem fazer isso. Anota aí. Eu vou deixar esse vídeo até eu dar uma casa pros meus pais. E até eu casar. Quanto tempo demora pra se arrumar? Depende da ocasião. Se for pra uma agenda, eu começo a me arrumar uma hora antes, gente. Acabo super rápido. Último lugar que estava. No quarto. Eu fui no quarto buscar o bichinho. Comida favorita. Estrogonofe e feijoada. O que não come de jeito nenhum? Abóbora eu não como. Chuchu eu não como. Gente, tem muita coisa que eu não como. É mais fácil falar o que eu gosto, né? Música do momento. Carta de amor da Rebeca e do Kimuel. Vive perdendo a paciência, o sono e o meu fone. Nossa, que raiva. Uma frase. Deus ainda faz. É a frase que eu mais uso, gente. Deus ainda faz e realmente ele faz. Tá? Como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Creia. Vou começar a pregar aqui pra vocês. Brincadeira, gente. Eu não prego. Última mensagem que mandou. Eu acho que foi pra moça da parceria ali, né? Que eu tava conversando com ela. Inclusive, ela mandou o pacote errado pra mim, gente. Mas enfim. Última vez que se estressou. Eu não me recordo. Mas eu me estresso muito fácil. Muito. Uma música com a palavra amor. És a carta de amor Que foi escrita para mim. É isso aí. O que é feio e você acha bonito? Isso aqui, mano. Pensa no bicho feio. Eles são feios, mas eu acho muito bonito, cara. Elefante é muito feio. Olha isso aqui. É zoado, mano. Mas eu gosto. Eu acho muito fofinho. Última foto do seu Insta. Mostre a última foto do seu Insta. Está aqui. Inclusive, o primeiro link da descrição é o meu Instagram. Me segue lá, gente. Eu converso muito com vocês lá. Eu coloco várias caixinhas de perguntas pra vocês tirarem todas as dúvidas sobre mim. Gosto muito o vídeo lá também, tá bom? Inclusive, os planos de Deus chegam a 9 mil visualizações no Instagram, gente. Glória a Deus. Uma frase que a minha mãe sempre fala. Uma frase que minha mãe sempre fala, mano. Qual é a frase que a mãe sempre fala, Maju? Não acredito que eu vou ter que fazer comida, gente. Real. A minha mãe sempre fala isso, cara. Inclusive, eu acho que ela vai falar isso hoje. Porque ninguém faz comida. É uma frase que meu pai sempre fala. Sujou, lavou. É, ele fala muita coisa. Eu estou... Eu estou feliz. Eu sou... Uma pessoa muito boa, tá? Eu quero... Eu quero ser curada e ajuda a curar também. Ser amigo é... Ser amigo não é abandonar quando tudo vai mal. E sim, estender a mão quando o outro tiver caído no chão no dia mal. Porque no dia bom, ele vai lembrar de você. Então, ser amigo é estender a mão no dia mal também. Não é só quando tudo estiver bem, tá? Calça ou vestido? Os dois. Os dois. O que te faz feliz na TPM? O que me faz feliz na TPM? Chocolate, gente. Eu não sou uma pessoa ruim na TPM, não. Mas o que me faz feliz é chocolate. A última pergunta é... Dê um spoiler. Dê um spoiler... Do próximo vídeo... Do seu canal. Poxa. Então já fique ligado, gente. Já se inscreve aí, entendeu? Que tá sendo muito difícil eu gravar esse vídeo. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com todos os seus amigos. Comenta aqui embaixo o vídeo de vídeo que você quer que eu grave, tá? E o próximo vídeo do meu canal, gente, é com o meu namorado, tá? Com o meu namorado. Eu acho que eu tô esquecendo alguma folha de perigo, tá? Mas é isso. Se vocês quiserem parte 2, comenta aqui embaixo também, tá bom? E é isso, meus amores. Deus abençoe. Deus ainda faz eu creia. E é isso. Eu acho que eu vou falar com vocês.